Oi gente, tudo bem? Aqui é da Reciclagem Culinária Betinha. Muito bem, estou fazendo um trabalho com essa lata, tá? Já limpei ela, tá bom? A tampa, ela tem um visor que seria o plástico transparente para a mãe ter mais visão das coisas que ela tem lá para as crianças, tá ok? Então, o que eu fiz? Eu recortei um papelão, porque essa parte de baixo do visor, ela é mais um milímetro mais baixa que essa borda aqui, um milímetro, tá? Mas eu não gosto. Então, o que eu fiz? Eu cortei um papelão no diâmetro desse daqui, de dentro, dessa marca para dentro, tá? Cortei. Se não der certo, você vai tentando que você chegue na medida aqui, tá bom? Recortei o papelão, colei com cola quente, adiantei o processo do trabalho, tá? Para não ficar um vídeo tão extenso, tão longo, para você não se cansar, tá? Então, eu colei esse papelão aqui, ó, tá coladinho, tá? E deixei essa parte um pouquinho mais alta, mais alta, tá vendo? Coisa mínima. Ah, Elisabeth, mas vai ficar feio aqui. Não, não vai ficar feio. Já passei uma tinta aqui, mais ou menos, a cor do papelão, tá? Que não deixa de ser o castanha, tá? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Eu, gente, eu fiz um trabalho com as palhas do chapéu, da... Esse papel de palha dessas festas juninas. Então, eu recortei, sobrou essas palhas. Eu falei, eu não vou jogar fora, porque isso vai ser muito útil para mim, tá? E realmente foi. Vocês lembram que existem vários trabalhos feitos com palito aqui, tá? Muitos palitos são alongados. Ou os palitos de sorvete não são, tanto para esse comprimento aqui, aqui, ó. Daqui, aqui, tá? Ele chega, ele para, você tem que cortar, ele quebra, tá? Para você vir e encaixar junto, certinho, ali certinho, para poder dar certo. Tá? Aí, então, eu peguei e falei, pensei comigo. As palhas fazem o trabalho do palito, tá? Então, tá aqui, ó. Eu recortei o papelão, colei, não toda a volta, só da marca para dentro. Colei, estou colando as palhas que eu recortei do chapéu, porque eu fiz outro trabalho, tá ok? Então, essas palhas para adiantar o processo, eu estou colando aqui, aqui, com cola quente. Não vou colar tudo com vocês, porque é um pouquinho demorado, tá? Vem daqui, aqui, ó. Vem aqui, certinho aqui. Vem aqui, cola, tá? Aqui, ó. E depois você recorta, tá bom? Não tem problema nenhum. Aqui, ó. Olha aqui a medida certinha. Vem aqui e cola. Isso aqui é a palha de chapéu. Esse chapéu, gente, agora, agora, se sobrou alguma coisa de festa junina aí na tua casa, e que você fala, nossa, o que eu vou fazer com isso? Faça isso aqui, tá? Limita a madeira, tá bom? Aí você vem aqui, ó. Cola novamente. Ó, vem aqui. Se faltou alguma coisa, tá, amiga? Você, se faltou alguma coisa, você pega aqui do, do... Nesses cantinhos, tá? Você vai lá e põe um pedacinho, tá bom? Então, agora, a gente vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Só foi, o que? Colar as palhas, tá, gente? Mas, nada. Tá bom? Eu vou tentar, eu vou tentar fazer uma voltinha aqui, tá bom? Vou tentar. Você cola um pedacinho aqui, outro aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui e acompanha aqui certinho, devagar, ó, 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 devagar, tá? Ó, bem bonitinho, tá bom? Fica assim, tá, eu acho um charminho isso daqui, acho bacana, tá? Afinal de contas, gente, é sobras, tá? É sobras, então, o que sobrar, você guarda, que compensa fazer, tá? Eu adiantei o processo dessa tampa pra ensinar vocês, tá ok? Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar este cordão aqui, porque ele é clarinho tanto quanto a madeira, tá? Eu venho aqui assim e acompanho aqui. E já a gente vai cuidar dessa lata, tá? Então, é assim, ó. Em toda a volta. Pronto. Ó, fiz esse processo, né? Passei o fio, peguei o isqueiro, risquei e cortei todos esses fiafios que tem aqui. Porque não é um material de primeiríssima qualidade, não dá, tá, gente? Então, ele queima assim, ó. Esses, ó, esses, tá? Ó, ó. Ele queima, então, ele fica, ele chega a ficar um trabalho legal, tá bom? Eu gosto muito desse trabalhinho, tá? Mexe com a mente da gente, você vai aprendendo. Aí, você vem com essa palha e faz esse acabamento, ó. Faz esse acabamento, fica muito bonito, tá, amiga? Ao invés de você jogar o chapéuzinho aí, fora, não joga não. Ó, olha que bonitinho. Assim, tá vendo? Já eu retorno. Ó, tá? Terminei de pôr ao redor. Gente, isso aqui é o pedacinho só daquela carteira de couro velha, que eu sempre mostro pra vocês, tá? Recortei e colei. Agora, o que eu coloco ali? Eu coloco... Pega uma... Olha, isso daqui, gente, é... A gente trata de... De percevejo. Tem uns que falam que é outra coisa, tá? Mas... É isso daqui, ó. Tem aquela pontinha fininha, tal. Aí, você vem aqui e só coloca uma. Ó. Fica como um rebitezinho, tá? Só que são ideias que você vai tendo, tá? Tem gente que coloca, ó. Cola, né? Mas o legal, ó, é quando não aparece aqui, ó. Tá? Então, você não precisa pôr rolha, você não precisa se preocupar, tá? Então, se caso acontecer, pega uma tesoura, qualquer coisa, vem aqui e bate, pra você não cortar a mão, que não pode, tá? E fica assim, a tampinha, com a tampa da lata, que você vai utilizar muito. Gente, essa lata, você tendo cuidado, o trabalho que você fizer nela é vida pra caramba. Ó, é... Olha que legalzinho a tampa. Tá vendo? Você viu? Tá? É reciclagem? Sim, é reciclagem. Vai comprar uma latinha dessa pra ver, tá bom? Compra aí, tem aí uns 70, 80 reais pra você ter uma lata dessa, se não der mais, tá? Então, a tampa tá pronta, tá? Ó, bonitinha, tá? Eu não utilizo isso daqui. Isso aqui é mais assim, pra deixar o negócio mais bonitinho, legalzinho, tá bom? Então, tá. Muito bem, né? Isso. Aí, nós vamos trabalhar a lata. A lata é pra se passar primer. Sim, a lata é pra passar o primer pra não haver, com o tempo, ferrugem, tá? Gente, continuação desse trabalhinho, eu resolvi apintar ela, tá? Passar por decopagem, ou você pode fazer papel contate. Você pode pintar como eu estou fazendo. Essa tinta é a tinta mineral, tá? Ela é a... É da PVA, tá bom? Aí você vem, eu adiantei o processo, tá bom? Não é... É bom passar primer? Sim. É bom. Tá? Aconselho, sim. Se você for molhar. Eu não vou molhar essa lata, tá, gente? Eu não vou. Mas, se você vai por um lugar que esteja, por uma eventualidade, úmido, aí eu aconselho, você fala, nossa, aqui tem umidade, tá? Então, se tem, passe nas tuas latas o primer, tá? Como a minha não vai ficar, gente, perto, perto de umidade, nada. É mais pra guardar alimento seco, tá? Farinha de milho, farinha de mandioca e etc, tá bom? Pode ser farinha de trigo, apesar de eu guardar no vidro, tá? Mas pode guardar bolachas, tá bom? Fica muito bonito, tá? Muito bacana. Passa a tinta, pode ser branca, a cor que você tiver, mineral, o que você quiser, tá? O que você, a cor que você quiser, tá bom? Já cheguei a usar o azul aqui, tá? E aí você dá uma de mão, duas, não tampou, você passa três de mão, tá bom? É só vir com o pincel, não sobrecarrega demais e vem fazendo isso com o rolinho, ó. Por quê? Porque tira as marcas do pincel, porque fica feio, tá? Aqui tem duas de mão, tá? Vamos aguardar, não esquecendo, duas de mão aqui. Vamos aguardar o processo da secagem, tá bom? É bom usar o primer, tá ok? Com licença. Oi gente, pronto. Já retornei. Tá seco, tá? Coloquei esse estêncil, assim, ó. Se caso você não tiver, pega uma régua e faz assim com uma distância do outro e faz um risco assim, ó. E vem em cima do risco, pega esse daqui, ó. É o sombra queimada, tá? Você pega ele, pega, faz isso aqui no pituá ou buchinha, tá? O que você tiver. Movimenta assim, ó. E vem aqui assim, ó. E faz isso, ó. Bem devagarzinho assim, ó. Aqui, ó. Ó. Assim, tá? Bem, bem, bem lento mesmo. Não precisa ser nada, nada assim, é, forçar ou pituar. Nada, não precisa, não tem necessidade, tá? Vem aqui, ó. E acompanha mais o risco da lateral. Vem aqui e força pro lado de dentro. Aí, nós tiramos e fica assim, ó. Tá? Ó. É um trabalho bacana, diferente, tá? Aí, você vem aqui no mesmo sentido. Coloca aqui por cima, aqui assim, ó. Por quê? Por quê? Porque senão, ela vai, é, sumir, tá? Um pouquinho, ó. Bem aqui, um pouquinho pra frente, pra poder dar certo. Aí, você vem. Não puxa. Não puxa o estêncil, porque senão ele sai fora. Tá? Tá? As marquinhas daqui, não fica legal, tá? Não pode deixar solto também, viu? Vem com o pituar, passa no sombra queimado e faça isso, ó. Bem devagar. Assim, tá? Vai lá. Carrega mais um pouquinho e continua, tá? Ó. Tira. Fica assim. Tá? Aí, a gente dá continuidade aqui. Por isso que a gente não deve puxar. E pode ver que sai totalmente desalinhado, tá bom? Aí, a gente vem aqui, marca aqui, ó. Pra dentro. Você pula de fora. Estica aqui, segura. Faz isso, ó. Vendo que aqui termina, tá? Porque já tá no finzinho, tá bom? Vamos lá? Eu sobrepus aqui, gente. E eu vou continuar fazendo, tá? O que é isso? Você vem aqui, deixa aqui e você carrega novamente, tá? Ó, vem aqui e faz isso aqui, ó. Bem devagarzinho, tá? É só pra dar efeito, tá, gente? Só pra dar efeito, ó. Não é pra pintar, tá? É pra deixar diferente, tá bom? Aí, nós tiramos e ainda vai... Olha como fica. Perfeito, né? Eu gosto muito desse trabalho. Tá? Vem aqui, ó. Coloca novamente. Ó, eu vou ver, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto